Vídeo. Imagens exclusivas mostram operação policial que prendeu jovem na Cracolândia. Lohaine Bauer, estudante de direito e influenciadora digital, foi presa junto com o namorado após ser filmada em tendas de venda de crack. A defesa dela nega que ela seja traficante e diz que ela estava no local como usuária. No dia 22 de julho, a influenciadora digital e estudante de direito Lohaine Bauer, de 19 anos, foi uma das presas em uma operação policial na Cracolândia, no centro de São Paulo. Imagens exclusivas da ação, obtidas pelo Fantástico, mostram a jovem, suspeita de envolvimento com o tráfico, no local. Durante quatro meses, policiais civis se infiltraram na Cracolândia e tudo foi registrado em uma investigação sobre a dinâmica do tráfico que, segundo o delegado, chegava a lucrar 220 milhões de reais por ano. Os relatórios a que o Fantástico teve acesso, revelam que a venda aconteça em tendas, todas itinerantes e mostram que para vender droga na região, os traficantes pagavam um aluguel para facção criminosa, que age dentro e fora dos presídios paulistas. Cada tenda, por exemplo, custavam mil reais por semana. Durante o tempo em que os policiais ficaram infiltrados, pelo menos 15 suspeitos foram identificados e presos. Um deles é Lohaine, que era conhecida pelos usuários como Gatinha da Cracolândia e o namorado dela, André de Almeida. Em uma das imagens feitas pela polícia, Lohaine conta dinheiro depois de uma venda de crack, cenário bem diferente daquele que ela, como influenciadora, exibe nas redes sociais para seus mais de 50 mil seguidores. A defesa da jovem, no entanto, nega as acusações. Abre aspas. Ela está sendo taxada como traficante, quando na verdade não é, é uma menina sofrida, de 19 anos, que perdeu pai muito cedo e que está sendo acusada de um absurdo. Ela só está presa porque estava na Cracolândia, onde ela vai buscar droga. Fecha aspas. Ouça os podcasts do Fantástico. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.